Olá, YouTube! Hoje vamos começar uma espécie de série nova no canal na qual eu vou reagir a vídeos e a grupos de datas primitivas. Claro que não tão distantes assim, mas pro K-pop é que a gente tem um grupo da segunda geração do K-pop. Um grupo muito antigo em comparação com os grupos que eu reagi no passado, nos vídeos de 2021. Eu gostaria de ver a evolução da produção dos clipes, a evolução das coreografias talvez, mas especificamente como que a música se modificou nesse período. Como que ela se adaptou a esse período de, digamos, 20 anos aí que o K-pop protagoniza. Não protagoniza, ele começou a protagonizar em 2012 ali na terceira geração. Mas nesse período em que o K-pop cresceu no mundo e cresceu na Coreia, a ponto de explodir e chegar no Ocidente. Vamos ver o que eles utilizavam aqui comercialmente, o que eles utilizavam aqui musicalmente pra funcionar, pelo menos em território nacional. Vamos reagir a Yud Super Junior, uma música de 2006, e eu estou tanto empolgado pra isso. Vamos ver o que vai acontecer. Tá, e isso é o uso da tela verde explícito, que é o que eu estou usando no momento, inclusive. Legal. Eles não tinham uma parede cinza pra usar pra filmar a Bela Dama, que está tendo pesadelos. Legal o sintetizador, hein? E esse violão? Certo, certo, certo. Primeira coisa aqui, pausar logo, porque a introdução já aconteceu e a gente tem o primeiro vocalista aqui cantando com um vocal mais médio. Nada muito exagerado. A gente percebe que nos grupos de K-pop tem sempre um exagero de uma voz muito grave, uma voz muito aguda, uma voz muito gemida, uma voz muito lírica, uma voz... São várias vozes e elas se complementam de uma forma. Esse cara parece ser o vocalista mais central, um vocalista que consegue atingir várias frequências, o vocalista mais central da banda. Legal que começaram com ele, porque depois outros vão poder ter mais espaço, criar suas próprias cenas. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, muito interessante, que o violão aqui parece ter uma influência do flamenco, uma influência da música latina, que já aconteceu em um react que eu fiz, eu acho que foi do Twice, uma música do álbum de verão delas, e tinha a questão da música latina muito presente, muito bem definida. Aqui a gente vê isso em 2006. Quer dizer, a música latina é bem universal. Essa questão dos acordes maiores suscetivos, uma cadência que é muito usada, que eu não sei se a cadência que está sendo usada agora, qual o nome dela é Andalusa, Andalusian Cadence. Cadências com acordes maiores bem interessantes, que não necessariamente são os acordes que deveriam estar na escala. Tem os empréstimos de uns acordes maiores que pertencem à escala menor harmônica, por exemplo. E esse efeito da menor harmônica e um acorde maior gera esse efeito da música latina, muito legal. Vamos voltar um pouquinho aqui, quando o vocalista começa a cantar, porque eu quero ver o flow da melodia em cima dessa harmonia. É claro que bem floreada com sintetizadores já desde o começo, que é muito legal. Uh, muito bom esse violão. Esse vocalista é mais melódico. Esse tempo é mais gemido. Legal, falsete. Legal, falsete. Você está baixo, cara? Legal, falsete. 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 Oh, isso é lindo. Oh! Ah, só teve aquele acorde em um momento só, cara. O que tá acontecendo, meu amigo? Ah, só teve aquele acorde em um momento só, cara. Ah, só teve aquele acorde em um momento só, cara. Eu não iria. Porra, esse som aqui é muito bom, cara. Eu adoro esse timbre dessa empresa aqui, SM Entertainment, que é a minha favorita de K-pop. E, cara, por mais que a música tenha sido uma chord progression, teve uma mudança na parte do rap, o que eu gostei bastante, mas foi uma progressão harmônica apenas no refrão e na base, essa progressão harmônica é interessante. Uma progressão harmônica latina, uma progressão harmônica mais interessante do que uma progressão harmônica popularesca, comum é o movimento de 6, 4, 5, 1, que é a mais usada no pop estatisticamente falando, né? Pegaram todas as progressões e sabem que a progressão mais usada é 1, 6, 4, 5, 1, essa é a progressão mais usada, ok? Não foi bem isso que teve aqui, né? Uns acordes interessantes. A letra é apelativa no sentido popular, é uma letra que funcionaria se você tentasse colocar o K-pop no mapa mundial, que era o que as empresas coreanas queriam nessa época, então parabéns, é pontual nisso. A produção do clipe, obviamente, tem limitações. A qualidade de vídeo daquela época era muito inferior à de hoje. A produção não é... não tem nem como comparar, cara. Eu acho que pra época já tava muito legal. Claro que podiam fazer coisas melhores, mas eu não ligo tanto pra isso, entende? O mais importante pra mim é a música. E tem um momento muito interessante aqui na parte do rap, cara, que eu gostei, que teve um acorde que subiu a escala em meio tom, uma nova tônica aqui. Deixa eu ver se eu acho de novo. Só que pena que isso aconteceu uma vez na música, cara. Era um acorde muito sustentador pra parte do rap, porque o vocalista que você tá fazendo ali, o rap, fica muito mais livre pra cantar qualquer nota, né? Sabemos que o rap, ele não precisa seguir as notas, não precisa seguir uma escala. Você coloca um beat de fundo, ele pode estar tocando qualquer coisa no beat, uma progressão que não tem uma escala bem definida, e o vocalista que você tá fazendo o rap, ele pode cantar qualquer coisa, qualquer nota. E essa é uma liberdade que só... que é muito característica do rap. E aqui, aqui aumenta a sua liberdade, mas é interessante porque ele poderia ter usado notas, apesar do rap não se preocupar tanto com as notas e mais sim com as palavras, poderia ter usado notas acima, né? Vamos ver o que ele faz aqui melodicamente. Aqui, ó. Eu vou definir bem onde tá o acorde, que é um acorde que sobe meio tom ou um tom. É um acorde que muda de escala. Eu acho que é meio tom. Ele pode aproveitar pra colocar melodias nessa nova escala que surgiu, e depois, em vez de acontecer o acorde, acontece um vazio. E esse vazio você subentenderia que seria aquele acorde, mas ele canta coisas da escala anterior. Então fica um efeito meio espacial mesmo. Você subentende um acorde na mente do espectador, né? Eu acho que esse é um momento muito refrescante, que a música tá repetindo a mesma progressão a dois minutos, aí você já não aguenta mais ouvir, por mais que seja uma progressão interessante. Vire essa quebra, esse acorde aqui, pra mim, foi sensacional. Se não ocorresse ele, a música seria muito mais difícil de ser escutada, pelo menos por um período aceitável aí, de alguns meses. Isso aqui foi uma escolha muito bem bolada. Além do baixo e da produção, os sintetizadores estão bem legais aqui pra época. Bem acima, se a gente for comparar a produção em termos de mixagem, eu acho que a mixagem tá muito bem polida, muito mais bem polida do que o vídeo que a gente tá assistindo. Perceba que usaram também aqueles efeitos de trap music aqui, os efeitos que... Música eletrônica, bastante música eletrônica, essas quebradas rítmicas, e deixou o som meio... meio high pass. Parece que colocaram filtro high pass. Um filtro high pass é um filtro que tira as frequências graves, e só fica as frequências agudas. Por que o filtro high pass é legal? Porque o filtro high pass, quando a música enche de novo, quando o baixo volta de novo, com o filtro high pass, depois de usar o filtro high pass, a música parece que é muito mais cheia. Então o refrão que vai vir depois dessa parte de rap vai ser um refrão muito mais... não muito melhor do que os anteriores, porque não é possível, porque é exatamente a mesma coisa. Mas é um refrão que soa mais refrescante do que o que veio antes repetidamente, entende? Então essa quebra, tanto harmonicamente quanto em termos de mixagem, é muito engrandecedora pro último refrão que vem logo em seguida. Então, muito legal. E veja que só que vai vir o vazio aqui. Viu? Voltou pro mesmo acorde. Vazio. Agora, ele faz a progressão anterior. Ele não vai praquele acorde meio tão acima. Eu esperava que ia ir pro acorde de novo, mas nesse segundo trânsito de rap, que é um outro vocalista, ele vai pro acorde que a gente já ouviu a música inteira, né? Dá uma quebrada, é bem diferente. Não é algo que se espera. É uma escolha questionável. Você poderia fazer outras escolhas. É uma escolha interessante. É uma escolha que faz da música múnica, né? E não deixa a música tão parecida quanto outros pops que se aproveitaram de música latina, que se aproveitaram desses elementos harmônicos, só acordes maiores sobre pop. Aí. É um sétimo grau ali. E aí tem isso aqui. Bom, enfim. A música é bastante sólida. Sólida. Sólida a produção. Sólida a composição. Funcional pra termos... Se você busca popularizar no Ocidente a sua música e você tá competindo com as músicas que eram populares nessa época aqui, mas tem muita coisa pra ser comentada, cara. Estilisticamente falando, em termos de... Até os penteados eram um tanto mais exagerados do que hoje em dia. Exagerados não no sentido de colorido, mas... O tamanho do cabelo... Porque hoje em dia a gente vê um padrão mais... Um padrão menos... Digamos, selvagem, digamos assim. Não tem tanto cabelo, sabe? Mas aí tá mais parecendo personagens de anime ou mesmo metaleiros dos anos 80 que utilizavam cabelos parecidos com esses aí. Ou até metaleiros dessa época. Os caras do metal dos anos 2000 tinham cabelos mais parecidos, penteados mais parecidos, estilo de roupa também, bastante diferente das de hoje. É claro que a gente tá comparando um grupo com outro e todo grupo vai ter um conceito específico. Mas se a gente for pegar a ideia geral do K-pop nessa época, ela tem muitas diferenças da ideia geral do K-pop de hoje. O que eu acho interessante é que nessa época eles já se aproveitavam de outras culturas, se aproveitavam do uso do inglês misturado com o coreano pra gerar essa conversa e diálogo, esse bate-vem, essa rapidez, essa fluidez tanto melódica quanto de mensagem que você quer passar. Então, isso já tinha, mas muita coisa se aprimorou ou regrediu. Você pode ver de várias formas, de várias óticas. Tem muita gente que acha que hoje em dia existe uma decadência, tem muita gente que acha que é uma ascensão, mas de fato existem elementos que são diferentes, distoantes. E a gente consegue perceber nitidamente aqui uma evolução pra um caminho. Não tô dizendo que é melhor ou que é pior, tô falando que existiu uma evolução, que existiu uma mudança. Então, isso é muito importante pra que o gênero continue vivo, né? Aconteceu com todos os gêneros. O rock and roll era uma coisa nos anos 50, era outra nos anos 60, era outra nos anos 70. Não é o mesmo rock and roll, se você for pegar década por década. A música popular também. O próprio jazz, o jazz, o jazz foi o que mais mudou. O bebop, aí depois teve o modal, aí depois teve o... Na verdade, aí teve o fusion, e aí tem outros no meio do caminho que é o free jazz, né? Que é o jazz livre, que você coloca qualquer coisa. Então, tipo, todos os gêneros musicais se renovam e têm suas peculiaridades a cada década, a cada 10 ou 5 anos. Então, muito interessante que aqui também a gente tem essas diferenças. eu vou ouvir mais grupos dessa época e espero poder compartilhar pra vocês meus insights e ajudar vocês a compreenderem melhor o que é o K-pop, pelo menos de uma ótica mais musical. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu! E aí Obrigado.